Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista da 10, mais inscritos ao Super, programa Valor aqui no canal todos os sábados ao meio-dia. Exatamente, se você ainda não é inscrito no canal, porque você tem que ser inscrito para participar desse aqui, se inscreve agora no canal, já dá o like para fortalecer, corre nos comentários para sugerir o tema do próximo sábado, se o seu for o que tiver mais likes, vai aparecer o seu nome aqui e ó, quem comenta primeiro sempre tem mais chances. Quem comentou dessa vez aqui, teve mais likes, foi o Eduardo Moreira com 1,3 mil likes. Ah, eu não tô, velho. Décima tentativa, me ajudem. Lista 10 anúncios para o Felipe terminar de quebrar o cenário. Mano, a gente não podia gravar esse primeiro, velho. Pô, esse não podia ser o primeiro. Porque eu já vou acabar com o bagulho, eu vou ficar nervoso, mano. Bom, o que que é? Qual que é o tema? É por você ficar nervoso? Que deve ter gás, né, velho? É isso, não, pera, calma. É que eu tava pensando, velho, o que pode ter para carregar gás, velho? Cara, nada. É, não, é, a gente não vende isqueiro para acender isso. A gente não vende ferro lá no Superstore, a gente vende isso aqui. Tenta se agarrar a isso, tá ligado? É uma ferro também, né? É, cadê o outro condicionador, velho? Sei lá, meu. Condicionador, é, aqui, ó. Cadê o outro? É isso aqui, ó, cara, sei lá, meu, se agarra nisso, tá ligado? Ó, seguinte, temos aqui os dois condicionadores de metal mais vendidos aqui do mercado. Tem uma promoção que você pode comprar Perfect Clean com eles ou Carbon Movie com eles, tá? O Carbon Movie Flex é para carro álcool e a gasolina somente para gasolina. O Flex você pode usar no gasolina, que é esse daqui, tá? O que você não pode usar é o de gasolina no álcool, tá bom? Agora eu ouvi de você repetir tudo isso aqui, velho. Exatamente, mas não tem problema, tem aqui na descrição do vídeo. Clica aqui, dá um pulo lá nas ofertas que temos aqui na Auto Superstore. Dá uma força para o canal. Fortalece, galera, fortalece que deu uma queda lá o negócio. Fortalece que a gente gastou uma grana botando óleo lá de diferentes viscosidades. Fortalece, por favor. Exatamente, bora, vamos lá. Porra, velho. Vamos começar essa porra porque o primeiro carro já começou arrebentando aqui, ó. Em décimo lugar, o Júlio César mandou que Sara Picasso por apenas 30 mil dinheiros. É possível. Deve ser... Claro, esse tem botijão. Ele é G... Botijão. Ele é GNV. Não, é assim, ó. Deve ser gás. É a base de ouro, né? Não é possível. Cara, sem brincadeira. Esse carro vale quanto? Doze? Doze, ó, olha só. Doze, vamos ler o anúncio do desgraçado aqui, ó. Se você é uma pessoa que busca por um carro confortável... Confortável. Totalmente impecável, segundo dono, carro de mulher, econômico, com GNV, pouquíssimo rodado, baixa quilometragem... Já não faz sentido. É, não faz sentido. Mecânica de primeira, interior invejável, isso filme novo, pintura em excelente estado, todo revisado, pneus em excelente estado, argelando, dual zone, tudo funcionando, chave, reserva, manual e sensor de ré. Esse é o seu carro. Ksara Picasso 1112 GNV 2020. 1112? Documentação tá ok. 1112, velho, desgraçado. Velho, 1112, velho. Mas é importante, o cara é um bom comercial. Eu contrataria ele pra demitir o gordo. É verdade, ele deve ler bem, né? Olha o tamanho do botijão que o desgraçado meteu no porta-bola, velho. Olha o tamanho da botija, velho. Meu, isso daqui se explodir, velho, seus cílios, eles vão daqui pra lua mais rápido que o Lourdes Armstrong lá. Ó, seguinte, tava vendo uma publicação do João Anacleto, tá ligado? Sei. Que a gente sempre fala de preço, de carro, dinheiro e tudo mais. Ô, mano, sabe quanto custa um Polo GTS no Uruguai? Acho que é um Polo GTS, é 150, Uruguai, sei lá, alguma coisa assim. É muito mais caro que no Brasil, convertendo. Então, eu gravei um Lista 10 com... Ué, da Petrolhead. Vai sair antes desse, Arthur, ou não? Vai. Vai sair ontem? Vai sair ontem? Saiu já? Saiu ontem. Ah, tá. Ah, hoje é, tá. Bom, galera que quiser ver esse Lista 10, clica aqui em cima, porque eu falo exatamente sobre isso. Cara, uma M3, dessas seminovas, assim, né, custa mais caro lá, muito mais caro lá do que aqui. Embora, por exemplo, num Paraguai, você compra, tipo, uma M3 velha, vamos dizer, uma daquelas antigas, você compra ela, tipo, barato. Vamos falar, sei lá, 30 mil reais, 40 mil reais. Agora, uma nova é muito mais cara. Uma Hilux é absurdo o preço dela lá. Então, venda lá. Hã? Vamos lá, venda lá. Comprar e vender lá, não pode, velho. Por quê? Porque não dá, mano. Não dá nem pra comprar e vender lá e nem trazer de lá pra cá. Beleza. Tá bom. Assiste lá o... Assiste esse aí, que você vê a gente falando sobre isso, sobre a M3. Desculpa o Lua aparecer aqui no canal dessa forma. Sabe porra nenhuma de carro. Olha o Lua, beijo. O cara tirou boas fotos internas, velho. Tirou uma porrada de foto legal, mas, mano, é um lixo de carro. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Em nono lugar aqui, o João Costa. Nada como um bravo T-Jet com fotos horríveis e o anunciante ainda diz que ele tem GNV. Isso aí, GNV num carro turbo. Pronto. Era só o que faltava. Mano, o desgraçado... Ah, mas até aí eu vi aquela... Não, velho. Aquela Range Rover... Evoke. Evoke com kit gás, né? E é 2.0 turbo. Bom, o cara é do Rio de Janeiro. Vamos dar um desconto. O cara é do Rio de Janeiro. O cara é do Rio de Janeiro. O carro manual não tirou foto do negócio. Tá no realengo o carro. Ó, ele falou que tem entrada mais 48 de não sei quantas. Olha aqui, ó. Se você der 5 mil de entrada, você vai pagar nesse carro aqui aproximadamente 50 e poucos mil reais. Um carro que vale 27. Então, ou seja, se você não tem dinheiro pra comprar o carro, você acha que você pode pagar a parcela? Não faça, velho. Não faça isso, porque você vai ficar pobre, irmão, pagando um carro. Mano, é da hora vender dinheiro, velho. Não tem nada melhor que vender dinheiro, velho. Não tem, velho. Não, você dá um pra receber dois. Vamos ganhar dinheiro e virar idiota, velho. Exatamente, tá certo. Daí a gente pega e usa isso aqui pra cobrar o desgraçado. Ô, compra bavo. Tijete. Gás. Ô, meu joelho tá aqui embaixo, velho. Tira o joelho daí, velho. Mas beleza, vai, manda. Bom, próximo. Então tá aí, velho. Eu recebi uma reclamação de uma esposa de um inscrito amigo nosso que você berra nos listas 10. É? Que antes ele podia assistir de noite e ele não pode mais assistir agora. Ah, pronto. Mas tudo bem. Faz o c... Enfim, você para. Caraca, velho. Resolve. Porra. Vai, vamos lá. Ó, gostei da calota. Calota boa. Oitavo lugar. Essa mesa não vai aguentar quando esse incrível... Ver esse incrível Ford K com o chão de busão colorido. Método incrível de tampar a placa. Olha, eu tô curioso agora. Como ele não tinha dinheiro para comprar as carbons da pneu frio, ele deu um jeito que ficou uma... É, mano, eu concordo com você, velho. Essa calota... É, deixa de nada. Cara, é... O bagulhinho nojento, assim, ó. De verdade, eu não sei, mano. Como é que o cara compra a azul ainda. A azul é a vermelha, velho. Se fosse toda preta, passava de ano, na real, velho, pra mim ainda. Se eu falava, beleza, 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 beleza. Toda preta... Melhor do que a roda preta. Mas com o centro preto também. Sim, com o centro preto também. Ah, cromado ainda no meio, né? Bom, vamos ver aqui. É... Ford K com o... Tirou uma foto aqui. Nossa, o chão de busão azul, mano. O chão de busão azul. Azul. Que pariu. Porra, meu. Nossa, olha o que ele pintou aqui. Caracas, ele é um... Porra, meu. Mano, olha só. Mano, o centro do volante azul. Imagina isso, batendo o sol, voltando na sua cara, velho. Ah, é chunin, velho. O interior. Esse cara já foi chunado, mano. Não, ele não foi. Olha, eu tampo a placa de chave. Olha só, olha o ando dele. É uma coisa horrorosa, uma suja preta. Mano, assim, de verdade, eu não sei como é que alguém faz isso no carro e depois acha que quer vender. Olha só, ele tampou na placa de novo, no laudo. E daí, ele tampou no laudo. Quer ver? Ano, modelo. Aqui, ó. Número do chassi tem aqui. Número do motor tem a porra toda. Ele só tampou a placa aqui, ó. O resto aparece tudo, se bobear. Se bobear, deve ter a placa em outro lugar. Ah, beleza, velho. Passa, velho. Bom, velho. Chega, 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 velho. Em sétimo lugar, o João Vitor mandou aqui, ó. E por que não animar o nosso amigo Felipe com a Bela Tauner, com aquele motor de 0.8 cilindradas, né, 0.8, 800 cilindradas, com mais, mais com, não uma, não duas, mas três surpresinhas dentro dela. Abraço, eu gosto muito de vocês, eu duvido, mano. Duvido, três eu duvido. Primeiro, assim, ó, quando você olha e vê esse banco aqui, ó, você já fala assim, hum, que nojo. Já dá nojinho de sentar, tá ligado? Você vê, assim, o banco todo esgarçado, com essas capas nojentas que não ajeita para o carro. Colônias e colônias de bactérias. Mano, que vai nos cantos aqui, assim. Então, assim, de repente, nossa, já tem que olhar lá. Mano, ó, dentro do carro, embaixo do banco do passageiro, logo atrás do banco do motorista, já tem. De boa. Ali, ó, essa daqui não tem nada. Aí, olha, toda excrementada por fora, hein. Olha lá, outro, um, dois. Mano, acho que tem três cilindros de gás mesmo. Olha o tampa placa aqui do cara, se liga. Uma camiseta velha que é talzão de pano. Velho, eu fico pensando... Você ia te dar esse carro agora. Você pega para tirar os cilindros, beleza. Mano, eu pegava, tirava os cilindros e dava para o Arthur Barros fazer o projeto que ele quer, velho. O que ele quer fazer? Qual que é o seu projeto, né? Motorhome no Matal. Motorhome no Matal, mas que só dá para ele, por causa do tamanho. É lógico, é tipo, é o quê? Uma meia cama. É, Hobbit e tal, né? Mano, é o seguinte, assim, ó, de verdade, casquilho da biela, standard novo, bomba d'água nova, pistões... Mano, eu nem vou ficar bravo com você, velho, porque eu fico pensando, um cara que pega um carro 0.8, isso aqui não deve gastar nada. Isso aqui deve ser tipo gasolina interna. É uma CG, é o mesmo carolador de uma CG, né? Em sexto lugar agora, The Racing Memes mandou um Ômega, um dos meus carros preferidos, tirando Opala. Mas com o GNV, até ajudou o Felipe a terminar de quebrar a oficina inteira, cara. Ômega 3.0 CD, câmbio mecânico. É legal, velho, legal. GNV legalizado, couro, BBSs originais e painel digital. Você acha que é legal se colocar aqui... Olha só. Mano, aí eu vou ficar puto agora por causa desse desgraçado. Por quê, velho? Por quê, mano? Tá com o GNV. Não, o cara é vendedor, você quer comprar um carro. O que você quer comprar um carro? O que você quer ver? O carro. O carro. Olha o tamanho das fotos aqui, olha isso. Quatro fotinhos pequenas, cheio de porcaria escrita aqui, cheio de porcaria escrita. Mano, a segunda foto é gostou, não se esqueça de nos seguir. Seguiram todo mundo, meu irmão. Ninguém vai seguir você, pelo amor de Deus, velho. Não vamos seguir, velho. Certo, ninguém vai seguir você, cara. Em quinto lugar aqui, o Lucas Rosso, que tal uma BMW 118i Sport GP 2019 por 200 mil bonouros no boleto bancário? Por carinho. E ainda com um pacote de mortadela no porta-malas. Quero ver o Felipe Full Pistola e quebrar todo o cenário, porque a gasosa está R$ 5,00 o litro aqui em Campo dos Goitacás, Rio de Janeiro. Capital dos royalties do petróleo e umas cidades mais ricas do Brasil. Mande um salve para a galera da LS Design e fotografia. Um salve para a galera. Um salve para a galera, LS Design e fotografia. Mano, compre esse carro no boleto. Eu não entendi como assim, compre esse carro no boleto. Isso aqui deve ser um golpe, né? Isso aqui deve ser aqueles golpes assim, uau. Descrachado. Ficou bonito, hein? Não é possível, velho. Não aceitamos troca de bens. À vista R$ 200 mil, uma entrada de R$ 40 mil, mais parcelamento. Mano, isso aqui, malandro. Vou te falar isso aqui. Isso aqui, ó. Ó, cheira. Não, não, não cheira, não cheira. Não, pegou. Falta a área aqui. Ex-Wilpe. Mano, é golpe. Pula. Pula porque isso aqui, meu amigo. Bom, em quarto lugar aqui, o Marcelo Conte Nova mandou. Fala, galera, beleza? Esse aqui, esse já até apareceu aqui para quebrar a mesa da vez. Gol dos anos 90 com pintura, caminharão e acrílico no capô para ver toda a potência do 1.0. Por apenas R$ 8 mil, está barato. Mano, de verdade, assim, ó. Na real, velho. Tipo assim, olha o capô de acrílico, todo batido, sem roda, todo recortado, pintura camaleão, feita por um camaleão mesmo. Um camaleão, exatamente. Ele ficou andando em cima do carro e pintou. E o cara mete um emoji maior que a foto em foto em pé para vender o carro. Vai vender nunca essa porra. Deixa eu ver desde quando está esse anúncio, tá? Aí ele fala que está no OLX desde julho de 2020. Mentira, esse carro deve estar anunciado há muito mais tempo, certo? Ó, documento pago, não tem multa. Sabe por que não tem multa? Porque não anda. Exato. Simples, velho. Tá aí, pronto. Não compro, velho. E não quero, de graça, desculpa. Dispenso curiosos, não insista, não perco meu tempo. Só me chame se tiver interesse em trocar ou comprar. Ninguém vai ligar para você! Ninguém vai te ligar, velho. Ninguém! Em terceiro... Galera, por favor, comentem. Na real, você pegaria R$ 8 mil para comprar uma bosta dessa? Você perderia o seu tempo de ligar? Não, tem gente que comprou coisa muito melhor por parcela de R$ 500,00. Mano, vamos ver aqui. O Marcelo Conte Nova mandou aqui em terceiro lugar. Fala, galera, beleza? Que tal esse chuchuzinho verde com câmbio automático, com tudo inédito, com rodas cromadas? Arraso. Neon azul e vermelho nas pernas para simular. Vai ter sido vendido, não é possível. Um, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três. O Arthur deve ter feito. É, tem que trocar o anúncio, provavelmente. Neon verde e vermelho nas pernas para simular o brasilamento artificial por apenas R$ 110 mil. Bom, não é esse, mas eu acho que eu sei lá se é, mano. Olha esse camaro que não... Não, olha o interior, mano, do camaro. Isso aqui é um camaro, irmão. Isso aqui não é qualquer bosta, certo? É o que eu falo. Tem gente. Olha o escapamento no meio do carro. Não, velho. Vou quebrar essa mesa. Hoje. Mano, é um camaro. Como que Deus te dá a oportunidade de ganhar dinheiro e você faz isso? Sério. Mano, como que o cara teve a oportunidade de ter um camaro, velho? Tá vendendo aqui, ó. Primeiro que tá vendendo o caro, 180 mil reais, velho. Roda o rosto. Tudo bem, câmbio manual. No ar. Aí tá de câmbio automático, velho. Ah, é verdade. Automático ainda. É verdade, o anúncio tá de câmbio manual e automático. Mano, é sério. Mano, não. Assim, ó. Eu falo, velho. O cara sai da pobreza, mas a pobreza não sai dele, velho. É, só isso aí você precisa comprar esse carro e uma latinha de espelho preto pra pintar essa vagem inteira de preto. Não dá pra olhar isso, amarelo. Mano, eu queria ser aquele russo rico pra comprar e por fogo isso aqui, ó. Sim. Com uma placa segurando o nome do cara, o telefone dele, o endereço da mãe. Bom, o Chewbacca do século XXI mandou. Fala, galera, beleza? Que tal um Range Rover Evoke GNV pra pagar de rico economizando? Manda um salve pra Votorantim, um salve pra galera de Votorantim. Oi. 90 pau. 90 pau, um Evoke. 2012. 2012 já caiu de preço. 22 não. Tá caro pra cacete ainda, meu. 2012, velho. 90 pau. É, mas esses carros são valorizados pra caramba. Que porra ninguém que é isso aí, velho? Eu não quero. Você não quer porque você não conhece. Agora o funkeiro em ascensão vai falar, pô, 90 conto pra andar, mano. No Evoke, é lógico que o cara vai comprar. Vai andar de Evoke. Aí, ó. Botijão no porta... Mano, eu fico pensando, você, rico em ascensão, compra esse carro, aluga uma casa em Juleiren Internacional, aí chega pra tirar as compras lá e tem um botijão de gás, seu pobre! Vé, não dá, velho. Mano, isso aqui não é pra esse carro. Não é, velho. Desculpa. Não é pra esse carro. Não é pra quem tem esse poder aquisitivo. Esse carro foi desenvolvido na Inglaterra, velho. Marcio Caloconte Novó de novo ganhou aqui, ó. Fala, galera, beleza? Aqui tá um Gol G5 prata por 18 mil reais com tudo que tem direitos. Coupe nojento pra alta performance. Dois aerofólios bosta. Mano, eu tô com falta de ar, velho. Refletor na porta, uns lips nojentos nos para-choques e por dentro, maciajador na capa de banco, capa de volante e manopla de câmbio chunada. É uns bagulhos sinistros e vermelho. Esse é de cair na bunda ou melhor, de quebrar a mesa, velho. Pô, ele botou esculpa e desce 10. Mano, primeiro, assim, a versão mais nojenta do Gol, na minha opinião. Gol G6, velho. Eu teria, juro, eu teria o primeiro golzinho quadrado chinês, hein? O primeiro de todos os gols. Não, o primeiro é o BX. O BX, não importa. O mais bosta. É da hora o BX. Sem ar, sem direção, sem nada. Refrigerado a ar, inclusive. Mas, mano, eu não teria um Gol G6, mano. Ô, galera, manda aqui nos comentários se a gente tem que levar só carros a gás lá no Caratol, pro Felipe ter a experiência. Só carros a gás. A gente faz uma tarde inteira só de carro a gás lá. Ele vai dirigir uns 10 carros a gás. Olha o adesivo que ele pôs aqui. É uma bomba de combustível assaltando a pessoa. Bom, calota nojenta, aerofólico. Mano, olha esse aerofólico aqui, velho. Mano, menor que o carro ainda. A suspensão dele parece que ele fez, né? Ele subiu, é lift. Velho, ó assim, ó. Mano, eu vou... Olha esse aero, velho. Não, não, não. Eu vou dar um saco duplo aqui, ó. Nem precisa, velho. Sério, velho. Nem precisa, velho. Olha só a manopla de espada ninja, velho. JDM num carro feito por um alemão. Um alemão bêbado. Que é um lixo esse carro. Certo? Bom, você quer ver 10 carros chunem? Clica aqui em cima. Erros e spoilers para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Eu vou dar um pulo na auto super história e compro isso aqui. Enfim, eu nunca vi um cara que fez isso com o carro. Valeu, galera. Abraço.